Nesta terça-feira, 5 de novembro, o Centro de Atenção Psicossocial de Jaceara recebeu a doação de diversos itens da empresa Gazin. Dentre eles, sofá, geladeira, chapim e secador de cabelo, TV e batedeira. A ação foi recebida com muita alegria pela coordenação do CAPES e pelos usuários. Eu já tenho cinco anos que participo aqui do CAPES. E essa entrega foi maravilhosa, porque era coisa que a gente estava precisando mesmo, sabe? E nós agradecemos muito a Gazin, porque o CAPES aqui para nós é tudo, né? Aí, quanto mais pessoas tiver para fazer doação para a gente, é melhor ainda, porque nós precisamos. Você vê, quinta-feira mesmo tem higiene e beleza. Nós já vamos estrear a secadora, a chapinha, né? Aí, nossa, estamos muito felizes. Uma batedeira, fazer o bolo para nós aí, uma geladeira nova, né? Sofá maravilhoso, televisão. Isso aí é uma terapia para nós, né? A gente vem, passa a tarde inteira aqui. A gente chega em casa com a cabeça bem arejada, né? E agora vai ficar melhor ainda com tudo isso de bom, né? Eu quero agradecer a todos os funcionários aqui do CAPES pela recepção. Algumas visitas nós já tínhamos feitos aqui esse ano. E a gente reparou, né? Foi demonstrado para nós. Nós, na época, era a Fabiane, né? Que é a Fábia, que era coordenadora aqui. Desde essa época que a gente veio e recebeu uma solicitação, né? Para a gente estar atendendo aqui em alguns itens. E a gente entendeu essa importância. Aqui em Jacera, nós temos a indústria de colchões. E nós precisamos ter alguns projetos sociais. Então, tudo aquilo que chega de demanda para nós, e a gente investiga e vê a necessidade, a empresa, ela tem, assim, uma abertura muito grande em relação a isso. A gente já tem uma contribuição bastante grande com o município, na questão de empregos, né? Mas a gente entende que a gente pode contribuir um pouquinho mais. Eu quero parabenizar todos os funcionários, psicólogos, cada um que faz o seu papel aqui. A gente sabe que aqui é um setor esquecido pela sociedade, mas são pessoas carentes, de carinho. Às vezes, nós estamos aqui fazendo um atendimento de produtos, alguma coisa que eles necessitam. Mas uma visita que cada um pudesse ser da sua casa, vir aqui conversar com essas pessoas, eu tenho certeza que a gente consegue fazer um mundo melhor e fazer a vida dessas pessoas melhor. Então, o intuito nosso hoje aqui, fazendo essa ação, é fazer com que a vida deles se torne melhor aqui dentro desse local. Nós estamos muito felizes com essa ação da Gazin, né? Quero agradecer o Emerson, né? Pela sua disposição, por sempre ter esse olhar voltado ao social, né? E pensar que isso é algo que reflete na vida dos nossos usuários, né? Que aqui eles estão felizes também. Então, assim, eu quero parabenizar e desde já agradecer, porque a Gazin tem sido sempre parceira com o CAPES, com a Prefeitura, e, assim, nós estamos muito felizes nesse dia de hoje. Nós ficamos muito felizes. A Gazin sempre foi uma parceira, está sempre aí nos ajudando. Essa parceria dessa doação ali para o CAPES já começou lá atrás, quando a Fábia, a enfermeira Fábia, ainda era a coordenadora do setor. Então, ela articulou junto com o Emerson, né? Junto com o pessoal da Gazin ali, e eles prontamente nos ajudaram. As doações foram muito significativas, vai fazer uma diferença muito grande lá no CAPES, né? Visto que foram geladeira, sofá, secador, chapinha, TV, né? Então, a gente fica muito feliz. Então, em nome do Prefeito Ábido, né? A gente agradece imensamente a Gazin, que está sempre aí nos ajudando e não medindo esforços para que os nossos setores estejam aí abastecidos. Eles já ajudaram ali o hospital, ajudam a gente em todas as ações que a gente vem fazendo aí nas unidades de saúde também. E agora é a vez do CAPES, né? Então, a gente fica muito agradecido. Governo Municipal de Jaciara. Construindo uma nova história.